Olá pessoal e a receita hoje são esses cookies deliciosos de baunilha com gotas de chocolate e para dar início a nossa receita em um recipiente coloco três colheres de margarina vou juntar um ovo com meia xícara de açúcar branco e um quarto de xícara de açúcar mascavo se você quiser pode colocar só o açúcar branco vai dar certo também a receita agora é só mexer os nossos ingredientes até que fique uma mistura homogênea Prontinho tudo bem misturado vamos colocar meia colher de chá de bicarbonato de sódio e uma pitada de sal vamos colocar também uma colher de sobremesa de essência de baunilha vamos mexer mais um pouco para misturar todos os ingredientes agora pessoal na sequência vou colocar uma xícara e meia de farinha de trigo e já vou colocar também o meu fermento em pó que é uma colher de chá e agora é só mexer bem misturar aí os ingredientes é bem fácil até se tornar aí uma massinha bem homogênea não há necessidade de sovar essa massa então você pode fazer esse processo com uma espátula e já deixe para mim o seu like e se você não for inscrito nesse canal se inscreva e ative o sininho das notificações assim você não perde nenhuma receitinha misturo 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 e fica essa massinha bem macia agora já vou entrar com minhas gotinhas de chocolate ao leite que são 150 gramas que dá aproximadamente uma xícara de 240 ml e mistura aí novamente deixa minhas gotinhas bem distribuídas eu deixei a minha massa um tempo na geladeira aproximadamente 20 minutos mas você pode já fazer os cookies assim que você termina de misturar agora é só a gente pegar um pedaço da massa e fazer as bolinhas para formar os nossos cookies vou colocar em forma sem untar e já volto com todos eles pronto já modelei todos os cookies e para mim renderam 16 unidades vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixar aproximadamente 15 minutos fiquem de olho porque ele assa bem rápido e já ficou pronto aqui os cookies eu deixei ficar morninho para tirar da forma para não correr o risco de quebrar eu já experimentei tá uma delícia não deixem de fazer essa receitinha simples e eu vou ficando por aqui obrigada por ficar comigo e eu te espero no próximo vídeo